Na sequência, fala pra cá, Maria vs Big Mac! E aí, vai vir a última, certo? Então vamos fazer assim, vamos lançar aquela vibe, solta o beat DJ, adeus! E aí, vai vir a última vez, solta o beat DJ, adeus! E aí, vai vir a última vez, solta o beat DJ, adeus! E aí, vai vir a última vez, solta o beat DJ, adeus! Não escorrego, na verdade, não é feira que ser batalha de MC E se fosse pra escorrer, ganhou tudo, eu vou escorregar esmagando esse abacaxi Mas não importa, parceiro, eu também tenho uma satisfação Porque afinal, igual Jorginho disse pra mim, você também foi inspiração Só que agora eu tô aqui e vou fazer valer a pena o COI Por isso mesmo que nesse versado eu chego preparada pro Matomói Só que parceiro, sinceramente, de MC eu carrego esse quarto Que é o Google, é o mesmo meu nome, porque o meu nome carrega o quarto Toda Maria é preta em casa, que não tem uma oportunidade Eu venho aqui representar e mostrar qual que é a realidade É uma luta, só que parceiro, por isso que eu venho até o fim É uma luta, não só por essa Maria, mas por todas as outras que correm por mim Pela minha mãe que tá dentro de nada, por isso que eu não mudei meu Google Por isso que eu assumo a culpa, e esse peso os outros eu não julgo Não adianta, pode até travar só que a rima tá pronta Só que está solto aqui de rima boa É isso aí Eu não vou pedir de novo não Mas enfim família, por hoje quem começou o barulho para quem gostou das imagens de Big Mike Diferentemente barulho para quem gostou das imagens de Maria Maria 1 a 0 e tudo o que vai Vocês querem o que? Maria Maria Mãe 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 Quando o passaro cantar, e essa passarinha que canta Por isso que MC na minha frente vira minha janta Não importa, eu continuo e aqui eu tô pronta Porque o versado é bom e a rima sempre é pronta Eu sei que cê é bom e que cê vai dar terceiro Mas continuo no meu versado, eu sou verdadeiro e fritaleiro Conseguindo na minha trajetória Me parte cê é um papo de toda a minha história Por isso, de menos derrota que ela não tenha A minha rima é boa, isso convenha Porque eu continuo mantendo a minha mente sã E a minha derrota de hoje é a minha vitória do amanhã Então, é tudo isso mesmo aliado Derrota ou a vitória eu levo como aprendizado Que é pra aprender e me tornar a melhor pessoa Por isso que eu mostro que de disposição eu não tô à toa Quando eu falo de derrotas e quando um pincão capota Nunca se eu vou estar falando sobre meu elírico Como eu disse antes, isso é relevante Porque o resultado é o resultado Derrota é paz de espírito Quando a gente se sente até mal E você disse que é o primeiro passo pra essa história Infelizmente bota o parca fácil Menina, porque você está fora do compasso dessa vitória Derrota hoje, vitória amanhã Ouvi isso há muitos anos atrás Antes de sair da boca da Maria Eu tomei como inspiração que saiu da boca lá no Racionais E me tornei um MC mais legal Assim como o Citano também Mano Brau E minha inspiração também é você É todos os MC que estão no torre que fazem acontecer A minha inspiração é os que dão a cara tapa As minhas inspirações rimando de taca era a lapa A minha inspiração ninguém vai conhecer Eu sou minha inspiração quando eu me reconhecer Aí, Big Mike vs Maria Terceiro round é pra decidir quem vai pra final Vocês tem noção de como é que é essa parada aqui A importância, irmão? O Malgru vai ficar louco Maria começa, certo parceira? É isso mesmo, é bate em volta 4-2-2-2-2, mano Tá chegando, hein? É a vibe, família Solta lá, DJ Adam, meu parceiro Vamos, vamos, quebrada, vamos Vem, vem, vem Passa, passe, passe, passe Pra todos os cabras da feta Diga a zona peste Zona peste Pra todos os cabras da feta Zona peste Zona peste Oh 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 Yeah Só que parceiro Antes de fazer as vozes com eu, ninho, com eu, fico A poder aceitar o meu eu físico Porque muitas coisas eu já escutei Depois de tudo absorvi e aprendi tudo o que eu sei Então, realmente mostro que não tô à toa De toda energia ruim eu procuro puxar a boa Porque sinceramente, se é pra improvisar Eles podem vir na maldade, mas eu quero aproveitar Se tem energia ruim, eu não puxo a boa Eu não puxo a energia, eu viro ela em pessoa Como se eu entrasse em outro campo E assim que eu me sinto e repito quando eu faço o meu trampo É claro que a gente puxa boas energias Mas às vezes vem a também a sujeira do dia a dia Mas sua energia que tá boa comigo Cê vai perder pra mim e nem precisa tapar o umbigo Não vou tapar o umbigo que cê não é mal Só que aqui apanhando esse instrumental Realmente parceiro, não dá energia pra contar Porque é a minha energia que vem mudar o lugar A sua energia vem mudar o lugar Vou te remover do lugar pra se encontrar Como uma MC que é tão patética Cê daria um choque se trouxesse a sua energia elétrica Energia elétrica, só que isso eu curto Minha rima te dá choque Cê toma curto, se curto, seu curto é fechado Por isso que cê não entende O versador agora acende O rap só surpreende Você me dá até um choque, mas seu choque não dói Olha os dreads, a picadilha, super choque, o herói Então você não representa O choque que cê acha que dá Você só me alimenta Alimenta porque se é pistareiro Nós também é rataria Anda em cima dos poeiros Na tampa, realmente a rima sempre é pronta A gente dá choque, só que pra isso eu tô pronta Você anda nos poeiros, eu também vou caminhar Assim que eu venho realocar para outros lugares Mas é tipo um filme clássico, eu tenho que lembrar Se abaixa no poeiro, o palhaço vai te matar Eu boto fogo, por isso eu tenho isqueiro na mão A minha rima dá combustão, o circuito é a explosão Então, quando eu tô rimando aqui dentro Você vê explosão, só que ela é de talento Muito barulho pra essa batalha, é quebrada Da hora, mas só uma é pra final Então, muita consciência e muita vontade na hora de voltar, certo? Barulho pra um só E com vontade pra gente decidir Barulho pra zimas de Maria Computado Barulho pra zimas de Big Mike Pra um só e com vontade, eu sei que cês podem mais Maria Big Mike Barulho em mão para Maria Pode baixar Barulho em mão para Big Mike Vamos contar, tá ligado pra ter certeza Mão pra zimas de Maria Mantendo alto que eu vou contar Quebrada na humildade E é isso, vou começar daqui desse lado Pode abaixar, pode abaixar Aí, mão esquerda, direita, prótese Eu contoco para zimas de Big Mike Muito barulho para a Maria, certo? E quem vai que vai para a final? Muito barulho para a Flavria, rapaziada Mandou muito Ó, Maria sem maldade Dá um salve aí, todos os destaques aí na última edição de diversidade Hoje tá aqui fazendo história Chegou na semifinal aí, deu as caras Muito brava, dá um salve aí, como é que a gente acha? Pra quem quiser acompanhar um pouco do meu trampo No Instagram eu tô como MC Maria Underline ZN Zona Norte tá na casa, família Satisfação